Richard Williams, 3D Design Motion Tour e muito mais no MoGraph News de hoje. Simbora! E aí, se a gente começar, já sabe, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, assina as notificações e siga o Ler Lemonade em todas as redes sociais. Pra começar o MoGraph News de hoje, vamos começar com a notícia que não é tão boa assim, uma notícia triste que rolou na última sexta-feira, dia 16 de agosto, que foi a notícia sobre a morte do Richard Williams, que é um grande animador, foi um grande animador, né, e um grande diretor de animação. Se você nunca ouviu falar em Richard Williams, é bom que saiba que ele foi um dos animadores mais importantes da história. Williams trabalhou por mais de 50 anos com animação, sendo responsável por diversos avanços no que se refere a princípios de animação, métodos para se passar conhecimento e criação de técnicas inovadoras. Ele é responsável pelo famoso livro The Animator Survival Kit, que no Brasil é conhecido por Manual de Animação, onde basicamente ensina tudo o que sabe sobre animação, com exemplos simples, diretos e claros, sobre como animar de modo convincente. Durante seus mais de 50 anos na área, Williams foi considerado um verdadeiro inovador, servindo como elo entre a era de ouro da animação manual e a nova era de animação digital. Talvez ainda mais importante tenha sido sua dedicação em transmitir seus conhecimentos a uma nova geração de animadores, de modo que eles, por sua vez, pudessem empurrar nosso campo rumo a novas direções. Vale lembrar também que Richard Williams foi a mente criativa por detrás do filme Uma Cilada para Roger Rabbit, pelo qual ganhou dois Oscars. Resumindo, né, Richard Williams foi um dos maiores gênios da animação do Mundial, e a sua imagem é irretocável, principalmente quando se trata do ensino fundamental de animação. Então fica aqui a nossa pequena nota sobre Richard Williams, esse cara que indiretamente facilitou tudo sobre animação para nós. Eu continuo pensando, que animação é tão grande trabalho, e você tem que aprender. É por isso que eu fui relântada depois do meu primeiro filme. Eu pensei, que você tem que aprender tão muito, e eu não sei se eu realmente queria fazer algo que parecem cartazes, mas são desenhos que caminam e falam. E você pode colocar eles em qualquer lugar, e você pode fazer tudo. E isso parece que, ah, mas vai ser tão difícil de aprender como fazer tudo isso. Porque eu queria o whole ballo de wax. Eu quero dizer, muitos amigos são muito engraçados, muito engraçados, ou muito engraçados, eles fazem um tipo de coisa. Mas eu queria o whole whammy. O tipo de artisticamente... ...gredi, ou ambitioso, se você quiser, se você quer dizer. E esse foi o meu objetivo. Eu pensei, não importa o que eu faço, eu tenho que fazer isso, E aí vai uma novidade pra galera brazuca de motion design, animação e VFX, que por um acaso atua na Europa ou na América do Norte. Um evento itinerante chamado 3D Design Motion Tour vai começar a roletar por essas regiões da América do Norte e Europa a partir do dia 2 de setembro, e vai até dia 10 de dezembro desse ano. A ideia dos caras é reunir Andrew Kramer, Nick Campbell, Chris Schmidt e outros convidados pra mostrar projetos e elementos compartilhando técnicas de motion design que destacam a integração e o desempenho entre o Cinema 4D, a Creative Suite da Adobe e o Redshift. Em cada parada do 3D Design Motion Tour, os participantes aprenderão como criar uma animação de logotipo a nível cinematográfico, com artistas convidados ensinando técnicas e dando insights exclusivos. O tour é patrocinado pela Maxon, pela Adobe, NVIDIA e Dell, sendo produzido pela Future Media Conferences. Em parceria com a NAB Show, ou seja, é uma coisa bem grande, né? Outro detalhe interessante é que as inscrições para os workshops custam 95 dólares e geram várias coisas pros participantes, como networking com artistas locais e apresentadores VIP, acessa tutoriais e arquivos de projeto e ainda webinários exclusivos. E de acordo com a organização, as vagas são bem limitadas pra esse evento, então se você é brasileiro e tá me ouvindo falar aqui agora, e por um acaso tá na América do Norte ou na Europa, se liga no link que tá na descrição, clica lá e se inscreva nesse evento, que provavelmente vai valer a pena. Já que a gente tá falando aqui de workshops, de palestras e eventos, vamos continuar nesse assunto falando também sobre o Animation at Work Contest, realizado pela galera da Reolusion. A ideia dos caras é meio que provar que a animação pode ser feita por qualquer pessoa, pois seu software de animação 2D, o Cartoon Animator, é considerado um dos mais fáceis de usar no mercado. Com isso, a galera da Reolusion criou o Animation at Work Contest, um concurso de animação onde qualquer pessoa pode participar e que se divide em quatro categorias, Business, Comic, YouTube e Educação. Cada categoria inclui três prêmios aos vencedores, sendo que o primeiro lugar leva 2 mil dólares. Lembrando que pra participar pode-se baixar o Free Trial do Cartoon Animator, sem necessidade de comprá-lo ou nada assim, sendo que as animações dos participantes podem ser enviadas até dia 31 de outubro desse ano. E no último dia 13, a Vegas Creative Software lançou o Vegapost, uma suíte completa para edição de vídeo, VFX e composição que contém, de acordo com os caras, ferramentas de última geração para profissionais desses campos. Anunciado durante a NAB 2019 como uma colaboração entre a Vegas Creative Software e a FX Home, que são os criadores do HitFilm, o Vegas Post oferece ferramentas de edição em conjunto com a experiência da FX Home em composição e efeitos visuais. O resultado dessa parceria é um pacote abrangente de recursos que são ideais para profissionais de vídeo, de estúdios, de pós-produção de todos os tamanhos. De artistas freelancers a grandes estúdios de pós-produção, rádiofusores e instalações de pequenas ou médias empresas. Essa suíte é desenvolvida em conjunto, inclui o Novo Vegas Pro 17 para edição de vídeo, o Vega Effects para efeitos e composição e o Vegas Image para o processamento de imagens. Lembrando aí que o Vega Post já está disponível e custa mil dólares em sua licença definitiva ou 21 dólares mensais em sua licença anual. E é isso aí, esse foi o Hemografo News de hoje, bem mais rapidinho, mais enxuto. E eu vou ficando por aqui então, não se esqueça de se inscrever no canal, assinar as notificações e seguir o Ler Lemonade em todas as redes sociais. E aqui vai um outro lembrete, Matrix 4 vem aí. Fui!